Amigas, amigos, criançada do meu pago, buenas tardes. Pois é, hoje nós vamos prozear sobre o maior mártir brasileiro. Bom, ontem foi feriado nacional. Mas que feriado foi este? 21 de abril? 21 de abril é dia de Tiradentes. Mas quem foi Tiradentes? Tiradentes foi um dos maiores, se não o maior, herói da independência do Brasil. Chamava-se Joaquim José da Silva Xavier. Nasceu na vila de São José del Rey, em Minas Gerais. No ano de 1746. Foi enforcado no dia 21 de abril, por isso o feriado, de 1792. Portanto, com 46 anos de idade. Tiradentes, por ter nascido pobre, exerceu diversas profissões. Entre elas, foi minerador, foi tropeiro e também foi dentista. Claro, dentista, prático e licenciado, como se dizia naquela época. E era muito difícil, acho que nem havia no Brasil um dentista formado naquela época. E disso aí, do apelido Tiradentes, é de onde vem esse seu codinome. Tiradentes. Também foi soldado, foi alferes do Regimento Militar dos Dragões de Minas Gerais. Foi membro ativo da Inconfidência Mineira, desse grande movimento de independência no Brasil, que aconteceu em Minas Gerais. E ele não estava sozinho, estava justamente com várias pessoas da aristocracia local. Foi um movimento de intelectuais, de poetas, da fina flor da sociedade brasileira, que queriam a independência do Brasil, de Portugal, já naquela época. Movimento este cujo objetivo era tornar realmente o Brasil independente de Portugal. Uma nação soberana. O Brasil seria uma nação independente e soberana. Mas, em 1789, o movimento foi descoberto. E os Inconfidentes foram todos presos. A maioria, por pertencerem à aristocracia local, tiveram apenas penas mais brandas. Porém, Tiradentes, com pouca influência econômica e política, foi condenado à morte. Condenado à morte por enforcamento. O seu corpo foi ainda esquartejado. Tiraram os braços, pernas, cabeça. O seu corpo foi esquartejado e os seus membros, expostos em praça pública, para servir de exemplo a outros que quisessem ter as mesmas ideias de independência. Sua casa foi queimada e os seus bens, todos foram confiscados. Hoje, deverenciamos um Tiradentes barbudo, cabeludo. Entretanto, Tiradentes, como soldado, ele não usava barba. Tinha barba raspada e, muito menos, cabelo comprido. Não condizia com o regulamento do exército. Sua barba e seus cabelos cresceram, entretanto, durante os longos anos que ele esteve na prisão, aguardando o julgamento e a sua terrível sentença. Esquecer o dia deste herói, esquecer o dia deste mártir nacional, é uma grande injustiça da memória brasileira. Não podemos jamais esquecer aqueles próceres que fizeram tanto pela grandeza da nossa pátria. Até quarta, Tchê!